Cheia de manias Essa vaca é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa vaca é gostar de você Então me ajude a segurar Essa vaca é gostar de você Se estou na sua casa Quero um livro Se tema você não gosta Motelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa vaca é gostar de você Então me ajude a segurar Essa vaca é gostar de você Bora pra mesa Cheia de manias Toda deigosa Minha é a comida A do que gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que Então me ajude a segurar Essa vaca é gostar de você Se estou na sua casa Quero um livro Se tema você não gosta Motelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa vaca é gostar de você Então me ajude a segurar Essa vaca é gostar de você Tchau 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 Vamos cantar pra aí, vamos Te amo, mas não quero Quero ouvir E vem sofrer demais E vem sofrer demais Mas te olhando eu fico boa Por isso Deus me livre de encarar você Te amo, mas viva fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero Te ouvir nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Eu me livre de amar Mas eu te amo Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico boa Por isso Deus me livre de encarar você Vem comigo, vem comigo Te amo, tis Te amo, mas viva Afogir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero Te ouvir nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre Te amo, mas eu te amo Tchau Tchau Meu amor Desde o tempo Meu amor Meu amor Não tenho Tchau Oh meu bem Tchau Chega de fingir Eu não tenho um lado a esconder Agora pra valer Mas o que eu vá Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem Eu quero ser feliz Diz O que? Não tenho Pode me abraçar Saber Não posso encostar Tua mão Na minha Meu amor Meu amor Deixa o tempo Se arrastar Sem fim Meu amor Meu amor Não há mal Nenhum O que? Ó meu bem, acredite no final, feliz Meu amor, chega de fingir Eu não tenho nada de rodeirar com o meu Acha o que houver, eu não tô nem aqui Eu não tô nem aqui, pro que dizem eu quero ser Eu estou em liberdade Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor, desde o tempo se arrastar sem fim Meu amor, não há mal nenhum Pode encostar Assim Ó meu bem, acredite no final, feliz Meu amor, meu amor Meu amor Palma da mão, planeta Puxa Sem fim Meu amor, não há mal nenhum Me Ó meu bem, acredite no final, feliz E no final, feliz Meu amor, não há mal nenhum Ó meu bem, acredite no final, feliz Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Eu procurava alguém, acredite no final, feliz Eu vou amar você Seu lindo sorriso Me faz muito feliz Você é o que eu preciso É tudo que eu sempre quis Quero ouvir Maravilha, nossa vida Você é o que eu preciso Seu lindo sorriso Seu lindo sorriso Maravilha, nossa vida Maravilha, nossa vida Maravilha, nossa vida Desanima, meu filho Eu quero ouvir tua voz Em cada amanhecer E ver ao lado seu E ver a vida acontecer Você é o sonho lindo Que eu gosto de sonhar Que paraíso É o meu paraíso Para sempre Vou te amar Vem aqui Maravilha, nossa vida Você é o que eu preciso Morra, nossa vida Toda a minha vida Toda a minha vida Toda a minha vida Toda a minha vida Maravilha, nossa vida Você é o que eu Que bom amar Maravilha, nossa vida Eu por essa O seu lugar Estão preparados pra viajar? Já estamos viajando Que coisa linda Parabéns Sua meta Tá muito bonito A Milton Faria saxofone Como é que é, meu filho? Que isso aí Quem tá apaixonado? Joga pra cima Joga pra cima Que beleza Como é que uma coisa assim Me açuca tanto Toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa Que passa o meu coração É a dor mais linda Que a pessoa pode ter É um vírus que se pega Como eu Fantasias Com simples toque de olhar Me sinto tão carente Consequência dessa dor Não tem dinheiro Nem tem hora Pra acabar Aí eu me afogo Do copo de cerveja E nela esteja Minha solução Então eu chego em casa Todo dia embriagado Vou enfrentar o arco E domingo a solidão Meu Deus, não Eu não posso Que se chama amor Toma conta Toma conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando Só por causa de você Como é que uma coisa assim Me açuca tanto Mas machuca Baixinha, baixinha, baixinha É uma saudade imensa É um vírus Que coisa Aí eu me afogo Então eu chego em casa Todo dia Eu vou enfrentar o quarto E ouvir o meu vovão Eu não Eu não posso Me enfrentar a sua dor Que se chama amor Que beleza Toma conta Toma conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando Já estou ficando Toma conta de você Só por causa do meu ser 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 Amém. 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 Estou fazendo amor. Mas meu coração. O que o corpo faz. Tanta solidão Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu minto o que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei Emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem me amou, o que será que eu falei Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede Fica dentro do meu peito sempre Saudade Saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem Teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Você que eu amo Alô meu cumpade Pablo do Arrocha Aqui a sofrência Nebo velho Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu minto o que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei E a emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem me amou, o que será que eu falei Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede Depois do prazer 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 Só pensando no teu jeito Que verdade E quando o desejo vem Teu nome que eu chanto Teu nome que eu chanto Posso até gostar de alguém Fica dentro do meu peito Fica dentro do meu peito Só pensando no teu jeito Amo, 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 amo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Tem gente que vive essa vida porque tem que viver Tem outros que vivem porque gostam E a nossa minha cigana Às vezes vem com saudade Mas nós não podemos ficar Tem um beijo Longe de você 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 Longe do seu carinho Longe de você Pra mim você Longe do meu coração Que bacana Quando te ver É a verdade que me faz viver O meu coração Só pensando no ano que vê É a verdade que me faz viver Oh, meu amor Não pode ser triste Saudade existe pra quem tá me tendo Minha vida cigana Me afastou de você Por algum tempo eu vou ter que viver Daí Longe de você Longe de você Que bacana E o teu olhar Que me acompanha Longe do tempo Pensei em você A cada momento Sou água de rio Que vai para o mar Quando vem lá Você vem pra molhar Essa coisa Que é você Só pensando em você É lenta Todo meu coração Que bacana Quando te ver É a verdade que me faz viver O meu coração Só pensando no ano que vê É a verdade que me faz viver O meu coração Só pensando no ano que vê É a verdade que me faz viver O meu coração Só pensando no ano que vê É a verdade que me faz viver É a verdade que me faz viver Alô meu povo Quem tá feliz aqui? Então joga o braço pra cima E bate fora Pra ficar bem gostoso Simbora meu povo E na fantasia De repente Decola meu povo Nada mal Nós dois juntinhos Sensacional Foi fatal O seu carinho Carinho Animar Juntinho 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 Meu povo Juntinho Dia amanhã De repente E você me lembra Mas De novo De novo Eu me enlouqueci Simbora Na minha fantasia Na minha fantasia E você me enlouqueci E você queira E você queira Queira me enlouqueci E você queira me enlouqueci Já me fez de novo gostoso Eu quero ouvir 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 A minha fantasia Era de ter um dia Eu me esperava assim De repente De repente E você sair da linha E você queira Aconteceu Eu te quero Novamente Novamente E a minha fantasia Era de ter um dia Eu me esperava assim De repente E você sair da linha Viajar na linha Aconteceu Eu te quero Novamente Exame o fundo Amor Só de pensar Que sua boca Fechou outra boca Eu sinto um gosto amargo Da desilusão E isso é mal Você me apronte e desmonta Um castelo de encantos Depois que deixa em pratos Num tédio total E isso é mal Tua atitude anormal Me deixa ver Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O seu jeito felino Machuca e dá pra ver Quero ouvir Lua azul no mar E a força das ondas Traz no pensamento Lua azul no mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver Sua atitude anormal Me deixa ver Coração partido Preciso me refazer Me deixa ver Mesmo doendo no peito Te quero comigo O seu jeito felino Machuca e dá pra ver Vem comigo mesmo Lua azul no mar Vem A saudade de você Que vontade de te ver Lua azul no mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O oooooue O ooo web Ooooooo Ooooooo Estude o que eu tenho para lhe dizer meu bem Um amor tão lindo igual a você não tem Vou te proteger com o meu sentimento Vai ficar suspenso o cheiro do nosso amor No ar Venha e conte uma história que fale do nosso amor Adoro ouvir o seu amor Da sua voz, uma tenda fina Te quero sorrindo pertinho, todinho Dentro de mim, no meu olhar, no coração Ó minha dor, me baixe Eu quero estar na tua pele Venha e conte uma história que fale do nosso amor Adoro ouvir o seu amor Adoro ouvir o som da sua voz Porque seu corpo sedutor Passou a ser o meu costume Onde viajo toda noite na outra dimensão Uh, 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 uh Chega de plantar loucura No campo do meu sentimento Chega de fechar tempo Amor, nosso amor anda meio doente Tão depressão que está tudo acabado Nossa felicidade já não anda contente E não nos olhamos tão apaixonados Amor, meu amor, cuidado com a vida Essa despedida já não tá contada Eu sei que você anda meio sentida Até vacilei e te fiz maluada Não foi por maldade que feria Nossa relação Já sinto saudades de você Onde? No meu coração Chega de plantar loucura No campo do meu sentimento Chega de fechar o tempo Ainda estou apaixonado Chega dessa ideia louca De pensar em ir embora Quis ver a Deus Quis ver a Deus Quis ver a Deus Dizendo a Deus A quem se ama Estão falando pra eu tomar cuidar Que eu posso sofrer Eu não ligo Eu não ligo O que importa de agora em diante Sou eu e você As histórias de amor que tivemos Foram uma espécie de preparação Nós ficamos amadurecidos e sábios De coração Nosso sonho Nosso sonho não é ilusão Quero ser feliz Você também Não devemos nada Pra viver Tá pegando fogo Nosso amor Me leva pra onde você for Quero ser feliz Você também Não devemos nada Pra viver Tá pegando fogo Nosso amor Me leva pra onde você for Manda um beijo Pessoal de casa Alô rapaz da Multishow Estamos com gostei daí Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Eu faço tudo de um impossível Do seu amor Do seu amor Do seu amor Vem Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Eu nasci pra você Eu nasci pra você Eu não me engana Vem comigo, vem Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Do seu amor Maltrata de Deus Maltrata de Deus Maltrata de Deus Estou com saudade E a sua maldade Que me faz delir Que me faz delir Que perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Estou te querendo Eu nasci pra você Eu nasci pra você Eu nasci pra você Sem você Minha vida não é nada Sem você Estou mal Estou mal Vem me ajudar Quero ouvir Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou pedindo pra você voltar pra mim Não dá mais pra continuar vivendo assim Eu preciso de você Do seu amor Eu te amo e te quero só pra mim Você tem que entender Eu preciso de você Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Mas eu disse domingo Domingo Quero te encontrar Depois da manhã E desabafar Estou com medo de ver Estar ao seu lado Estou com medo de não aguentar Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor, pior é te perder Bola teu rosto no meu, será mais perto de mim Faça de conta que eu sou meu namorado Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor, pior é te perder Bola teu rosto no meu, canta meu pô Que coisa linda, que pagode gostou Esquecer a briga Te amar de novo Bola teu rosto no meu, será mais perto de mim Faça de conta que eu sou teu namorado Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor, pior é te perder Bola teu rosto no meu, será mais perto de mim Faça de conta que eu sou teu namorado Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor, pior é te perder Amor, amor do meu Você não liga pra ninguém Pensa que é dona do mundo Faz de mim o meu amor Não me consola e nem dá valor Nunca me pensou a briga assim Não me importa só você Meu sentimento não é nada Você só me vai sofrer Então muda Seu jeito de ser Muda Seu modo de agir Muda Seu jeito de ser Muda Seu modo de agir Não sei por que você se for Tanta saudade que eu senti E de tristeza do vivendo E aquele adeus Não pude dar Que matou na minha vida Que derrubou na minha história Chegou até o tempo do futuro Da tonidão Que minha porta Bate comigo E me convigou E cantar com ele Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro fujo dessa sombra Em sonho Ver esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver Pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu gostava Gostava tanto de você Gostava tanto de você Vim provar Semar Boa! Eu não vou negar Que sou louco por você Tô maluco pra te ver Diz! Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meus pedacinhos de fé Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu susto que faz Minha fantasia A paz que eu preciso Pra não previver Eu sou seu apaixonado Se é uma transparência Pouco alucinado Meio inconsequente Ficado complicado Que se entende Solta a voz pra lembra! É o amor Que veio como tiro certo No meu coração Que deu com a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada Sem você Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo isso em vão Será Que vamos conseguir vencer Sim! Ligar Pra que Se é sem querer Quem é que vai Nos proteger Será que vamos ter que responder Pelo derrubar mais Eu já vou Eu e você Brincar pra que Se é sem querer Brincar pra que Quem é que vai Nos proteger Será que vamos ter que responder Deus é o mar Eu e você Eu e você E sai pra lá Se mangam Se nunca esquecem Eu não aguento mais Já tô com stress Sinto a mão Eu falo ao pé Isso me amorrece Sai pra lá Bicão Sai pra lá Mané E se desaparece Sai pra lá Se nunca esquece Euねぇ Por causa Se nunca esquece Se micro numa Ligar Ligar Isso me amorrece Sai pra lá Bicão Sai pra lá Mané Vê se desaparece E a toda hora Meu combate quebra o galho aí É um qualquer emprestado sim pra me pedir Se eu tô bebendo uma cerveja, bebe no meu colo Se acendo um cigarro, quer fumar pra mim? Chega no pagode, quer entrar comigo Se ganha uma garota, tenta me atrasar Fica me marcando pra não ter perigo Diverter minha carona, agora me mandar Minha aba Se me assade não poder me ver Sai da minha aba, sai pra lá Não aturo mais você Sai da minha aba, sai pra lá Se me assade não poder me ver Sai da minha aba, sai pra lá Não aturo mais você Bote na palma da mão, planeta partideiro Sai da minha aba, sai pra lá Sai da lá, se manda, vê se não esquece Eu não aguento mais, já tô um estresse Se dou a mão, quer logo um pé Isso me aboguece E sai pra lá, bigão, sai pra lá, mamé Vê se desaparece Toda hora, meu pai te cabe calar É um qualquer emprestado sim pra me pedir Se eu tô bebendo uma cerveja, obrigado meninas Se acendo um cigarro Chega no pagode, quer entrar comigo Se ganha uma garota, tenta me atrasar Fica me marcando pra não ter perigo Diverter minha carona, agora me mandar Se me assade não poder me ver Sai da minha aba, sai pra lá Não aturo mais você Sai da minha aba, sai pra lá Se me assade não poder me ver Sai da minha aba, sai pra lá Não aturo mais você Sai da minha aba, sai pra lá Se me assade não poder me ver Sai da minha aba, sai pra lá E não aturo mais você Oi! Meu pai te assade não poder me ver Sai da minha aba, sai pra lá Não aturo mais você Não aturo mais Não aturo mais você É verdade Canta planeta, canta Brasil Você que está conectado e ligado Muito som Olha só você Depois de me perder Quem gosta de sofrer, levanta a mãozinha Veja só você Eu adoro sofrer Que pena É muito bom, senhor Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Vem cantar comigo, vem Eu adoro sofrer, levanta a mãozinha Tá vendo? Eu adoro sofrer, levanta a mãozinha 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 Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Amor Que pena Que pena Amor Hoje é você Quem está sofrendo Amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Vem cantar comigo, vem Eu adoro sofrer, levanta a mãozinha Eu adoro sofrer, levanta a mãozinha Eu adoro sofrer, levanta a mãozinha Eu adoro sofrer, levanta a mãozinha